Como conviver? Como lidar com uma família tóxica? Hoje eu fiz um post falando sobre os sinais de que você convive com uma família tóxica e eu senti necessidade de falar um pouco mais sobre isso, sobre as sequelas que isso deixa em você e como você pode lidar com ela. Se esse assunto te interessa, eu sugiro que você dê uma olhadinha primeiro naquele post e depois você vem rever esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o pior de conviver com uma família tóxica? É que ela não deixa você ser quem você é. Ela não permite que você seja dono da sua vida. Ela não permite que você faça nada que eles desaprovem. Como que eles fazem isso? Por meio de chantagem, por meio de manipulação, por meio de culpas, por meio de devolver para você a responsabilidade do que eles sentem. Você, na sua participação ali daquela família há muito tempo, já aprendeu, eles já te fizeram achar que sim, você é responsável por tudo que eles sentem. E aí quando você menos espera, você parou de tentar mostrar quem você é. Você começou a ter só as atitudes que eles aprovam, você começou a entregar para eles o poder da sua vida. Você só faz exatamente aquilo que você sabe que não vai causar desconforto algum para eles. E geralmente, quando você faz isso, você se perde de você. Você não sabe mais quem você é. Você sabe aquilo que você tem que ser para ser aceito, mas você mesmo não sabe mais quem você é. Quando você menos espera, você não sabe se posicionar, você não sabe falar das suas opiniões, você não consegue estabelecer limite, você não consegue acreditar que é amado, porque na sua família você só é amado quando você faz aquilo que o outro espera, quando você corresponde a expectativas. A consequência disso é que você vai para a vida com esse padrão. Então, como você sofreu esse abuso de não ter direito de levar a própria vida como quer, de não ter direito às próprias opiniões, você vai por dois caminhos. Ou você aceita abusos lá fora, como relacionamentos em que você é muito controlado, você acha que você não tem nem direito de discordar das pessoas, você tem medo de desagradar, você não consegue se posicionar, você não consegue mostrar quem você é, porque você tem medo de não ser aceito, de ser rejeitado. Então, você pode ir por esse caminho, um caminho mais passivo. Ou você pode ir por um caminho mais abusivo. Você foi tão acostumado com os abusos, com críticas, com manipulações, você era o tempo inteiro humilhado, exposto, você era o tempo inteiro criticado, que você começou a achar que isso é normal. E quando você vai para a sua vida, para o seu relacionamento amoroso, com seus amigos, quando você menos espera, você está fazendo a mesma coisa. Você vira aquela chata que está o tempo inteiro mostrando o problema do outro, dizendo que o outro não está bom, dizendo que pelo menos ele fez certo dessa vez. Ah, você fez certo agora, mas ó, muitas vezes você já fez tal coisa errada, que é exatamente o que você recebia da sua família. Como você pode fazer para lidar com isso? O que eu quero te dizer? Você não precisa convencer a sua família que você tem direito de ser quem você é. Sabe por quê? Porque se ela é tóxica, ela nunca vai te dar esse direito. Mas esse direito você tem que saber que você tem. Então, como fazer isso? Entendendo que você não pode esperar que eles te aprovem, porque eles não vão conseguir te aprovar, esperando que eles não precisem te dar esse poder de levar a vida como você quer. Esse poder já é seu, você não precisa batalhar por ele. Mas você acha que tem que batalhar, você acha que tem que convencer eles. Não convença. Simplesmente entenda que você não precisa ir para casa. Para ir para casa, eu digo que se você mora fora já de casa, ótimo. E você não precisa voltar para casa para buscar isso que eu vou falar. Ou se você mora dentro, também não ficar buscando isso. Não ficar buscando validação, aprovação e dinheiro. Se você não tem coragem de frustrar os seus pais, de ir contra o que eles pensam, é porque de alguma forma você ainda precisa deles. Da aprovação, da validação e do dinheiro. A consequência disso é que você fique o tempo inteiro achando que isso é muito importante para você. E aí você não busca isso lá fora. Você não busca isso lá fora. E fica achando que só vai ser bom quando finalmente tiver esse reconhecimento. E aí para que você tenha esse reconhecimento, você doa todo o seu tempo. Você fica tentando ser o bonzinho. Você fica tentando ser o legal. Você fica tentando provar isso, provar aquilo. O tempo inteiro para ver se em algum momento eles te dão uma carta de alforria. Deixa eu te falar que essa carta não vem nunca. Você tem que ir embora sem essa carta. Embora não significa necessariamente romper. Mas se você achar que tem que romper ou que tem que manter um distanciamento maior, está tudo bem também. Só você sabe o limite do quanto é tóxico para você estar tão perto. Tem família que se você está muito perto, eles invadem a sua vida. Eles invadem até a sua casa. Eles acham que porque eles são sua família, eles têm que ter livre acesso a você. Não deixam nem que você tenha a possibilidade de colocar algum limite. Porque para eles isso é inaceitável. Você tem direito ao limite, é importante e saudável que você tenha. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tem famílias que são maravilhosas, mas tem famílias que não são. Se você vem de uma que mais faz você se sentir inferior e cobrado do que amado, a minha sugestão é que você mantenha uma certa distância e vá buscar dinheiro, validação e aprovação fora dessa casa. Porque dentro você simplesmente não vai conseguir. Tá bom? Você já aprovou isso. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver, me conta aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima.